A Voz da América fala hoje com o engenheiro Adalberto Costa Júnior, líder da UNITA, candidato à presidência de Angola nas eleições gerais de agosto de 2022. Muito bem-vindo, senhor engenheiro. Muito obrigado, bom dia por mais esta oportunidade de cá estar. Aproveitando a oportunidade de estar aqui nos Estados Unidos, onde os angolanos que aqui residem não vão poder votar nestas eleições de agosto, o senhor engenheiro escreveu num tweet o seguinte, mais de 100 países com comunidades angolanas, o registro aconteceu em 12, 400 mil angolanos na diáspora, só foram registrados 22.560. E o senhor engenheiro colocou estas opções, será má-fé, incompetência ou exclusão? Qual é a sua resposta? É claro que eu tenho uma resposta, o processo eleitoral não foi uma surpresa para quem o realizou, foi há muito tempo previsto, planificado e quando se tem o controle deste processo, mas não se colocam os meios, nem humanos, nem materiais, para se poder fazer o trabalho com respeito ao cidadão, a responsabilidade é exclusivamente do governo, que se mostrou absolutamente incompetente, não tenho dúvidas que usou de má-fé e é muito simples de explicar porquê. A comunidade angolana que vive fora do país, na sua maioria vive em países com experiência democrática e nós sabemos que este voto não ia favorecer de maneira nenhuma o MPLA e de uma previsão de 450 mil, foram recenseados menos de 5%. Portanto, eu acho que o governo angolano deve ser penalizado porque não respeita os angolanos. Qual seria o peso do círculo eleitoral da diáspora? Se faço contas do número de eleitores no círculo nacional, como deve saber, os votos dos angolanos no exterior ia todo ele para o círculo nacional. Nas eleições anteriores, isto podia eleger um mínimo de 10 deputados para 12 deputados, portanto, não é pouco, é muita gente, se não ultrapassasse, dependente mesmo do que é que vai acontecer. Mas não ocorreu só cá fora, lá dentro, o processo também foi assim, partiu com poucos meios, poucas equipes, soluções muito complexas para apenas serem colocados os meios acrescidos no fim do processo. E, portanto, em Angola também se excluiu muita gente de poder votar. Do ponto de vista do registro oficioso, a oposição, de forma geral, poderia ter ajudado de alguma forma que este processo tivesse sido melhor? Não podemos substituir o governo nas suas responsabilidades. Nós sempre estivemos disponíveis para a campanha de educação cívica que nós propusemos, mas nunca fomos chamados. Fizemos o nosso trabalho. Devo dizer que a UNITA, pelo país inteiro, fez uma enorme campanha de incentivo à inscrição dos angolanos, mas o governo excluiu. Mas deixe-lhe chamar a atenção para um pormenor tanto fora como dentro. É que no fim do processo do registro eleitoral, o governo anunciou números. A verdade é que os números finalmente anunciados são superiores àqueles que anunciou no fim do processo. Portanto, aqui há uma série de circunstâncias que nos dizem textualmente que estamos a lidar com um governo que não é sério. Anunciou 18 mil angolanos inscritos no exterior do país. Como é que depois de retirados aqueles que não tinham condições de votar, o número aumentou? Lá dentro também. O governo anunciou 14 milhões com a necessidade de expurgar os mortos, que são muitos. Aquilo que nós sabemos é que são 100 mil por ano. Eu tenho informação que desde 1996 não se expurgam os mortos do processo. Portanto, são superiores a 2 milhões e meio de mortos que fazem parte do registro. E, portanto, este é que é o grande problema. Porque estas informações são-nos dadas por dirigentes do MPLA. O próprio ministro declarou o número no fim do registro e se levar apenas como referência. Desde as últimas eleições para hoje são 5 anos sem atualização. São 500 mil mortos, em média, que deviam sair. O número aumentou também, em vez de reduzir. É o momento de cada pessoa assumir que o futuro depende de si próprio, de ir votar. Primeiro de ir aos BOAPs, que ainda estão abertos, e verificar o seu nome. Porque o governo não publicar as listas, como diz a lei, e a lei é claríssima. E, mais uma vez, fica muito mal ao governo ter ministros que são professores universitários e que dizem que lá onde diz publicação não significa publicação. Portanto, veja isto. Mas é preciso irem verificar os seus nomes para terem a certeza onde vão votar e depois tomarem conta do vosso voto. E a inclusão de Abel Xibucovucu como número 2 já gerou algumas reações negativas entre os militantes? Não é verdade. Não gerou nenhuma reação de militantes. As manifestações que houve entre os protestos em frente ao Tribunal Constitucional? Não houve nenhuma manifestação. Veja este pormenor, o que é interessante de ver. A lei em Angola proíbe manifestações em frente e na proximidade dos órgãos. Mas aquelas manifestações que são autorizadas, já se diz quem é que as organizou. Foi o MPLA. E, portanto, não se tratam de militantes da UNITA. Esta é uma realidade de Angola. São os gabinetes de ação psicológica, da presidência, enfim. Porque estavam mesmo à frente, a 30 metros de uma instituição. Portanto, é uma absoluta ilegalidade. Não são militantes. Independentemente de ter havido... Não houve protesto nenhum. Mas, independentemente desse protesto... A estratégia que nós seguimos foi uma estratégia apoiada no Congresso, debatida do topo à base e aplaudida pelos militantes. E, portanto, nós tivemos a coragem de submeter uma lista que abriu espaço a outras realidades políticas, abriu espaço à sociedade civil, o que vem demonstrar que a UNITA está madura, está preparada para trabalhar com os diferentes. E nós temos dito e estamos a fazer. Portanto, nós, é o que se diz, mata a cobra e mostra o pau, pois nós fizemos uma lista que corresponde àquilo que os angolanos estavam à espera. Falou de coragem. E, portanto, sem dúvida. Falou de coragem. Sem dúvida. Foi preciso coragem para incluir Abel Chivo-Covuco nesta lista, respondendo a supostas críticas que possam ter havido em relação a essa inclusão de Abel Chivo-Covuco como número 2? Não é preciso muito para se perceber os desafios que temos pela frente. A opção de dialogar com outros partidos. E o caso do Abel não é um caso distinto. dialogar com outros, dialogar com a sociedade e abrir um espaço do partido para esta participação, sem dúvida, obriga, antes da coragem, consulta as instituições. E nós fomos sempre muito cuidadosos e fomos permanentemente consultado. O Congresso, a Comissão Política, o Comitê Permanente. E, portanto, este é o resultado de muita votação e da escultação interna. Seguramente, esta é a representação também da moção estratégica que levei ao Congresso. E que, pelos vistos, o regime não a queria, porque ao termo e anulado o primeiro Congresso, sabíamos que, acima de tudo, queria impedir que, na prática, este espírito, esta ideia de ampla frente para a alternância se formatasse. Ela está nas listas sobre a bandeira da UNITA. Ainda sobre Abel Chivo-Covuco, quer a UNITA ganha as eleições ou não, é certeza que Abel Chivo-Covuco vai estar na bancada parlamentar, correto? Estará ele sujeito à disciplina da UNITA no Parlamento ou será ele um deputado independente? Nós temos um programa político e todos aqueles que participam na lista da UNITA assumiram o programa político. É uma visão comum para Angola. E, portanto, se esta visão comum para Angola existe, é quanto nos basta. E pedimos apenas o voto do cidadão. Como sabe, tenho anunciado muitas medidas. Para além destas, a questão do ciclo constitucional. Voto na UNITA significará, claramente, a revisão da Constituição, a reeleição direta do Presidente da República, a diminuição dos poderes, a existência do Tribunal Eleitoral, que responda de forma diferente a esta acumulação de funções impróprias ao Tribunal Constitucional. Há cerca de três dezenas e qualquer coisa de mulheres na lista de deputados da UNITA. Que papel é que as mulheres têm nas políticas que a UNITA quer implementar? Eu tenho que ser muito sincero. Nós não estamos ainda satisfeitos com a representação que temos. É preciso investir muito mais, porque a mulher é fundamental, não tem nada a dever ao homem. A mãe, em África, tem mais força do que o homem no seu espaço, no seu lar, na sua comunidade, pelo que nós temos muitos desafios de investimento no âmbito do empoderamento da mulher. A diferenciação positiva tem que continuar a ser uma realidade nossa. Nós dissemos, eleitos Presidente, teremos um departamento específico que estudará permanentemente as formas de apoio ao empoderamento, eu diria, do rural ao urbano, em todas as condições, porque, de facto, este é um investimento com resultados, não para a mulher, que faz o investimento, mas para toda a família, para toda a comunidade. Nós ainda não tivemos a oportunidade de ver o programa eleitoral da UNITA. Muito bem, não foi publicado ainda. Exatamente. Com o que é que os eleitores podem contar? Quais são as prioridades da UNITA para o OGE? Dê-nos algo. Muito simples. Nós publicámos o JIP na anterior campanha eleitoral. E vimos o JIP assaltado, até nos seus termos. Aquilo que foi uma criação da UNITA ficou imitado, embora sem a alma. E por isso é que depois a Angola não conseguiu ver interpretados na prática muitas das sugestões, porque quem governa deve ser inteligente o suficiente para ir buscar ideias, inclusive na oposição. O governo atual não foi capaz de o fazer. Nós vamos publicar o manifesto eleitoral. E que vai sair do tempo próprio, porque, se reparar, ninguém publicou. Mesmo o partido que está no poder não publicou. Provavelmente ficou à espera de ver as ideias de outros. Nós temos este documento pronto. Sobre o Orçamento Geral do Estado, a pergunta é muito específica e a resposta também pode vir de forma muito, muito concreta. Acima de tudo, nós não temos tido uma fiscalização efetiva do Orçamento Geral do Estado. E temos um grande problema no Orçamento Geral do Estado, que é o facto de, com esta Constituição, atribuir-se ao Presidente da República a oportunidade de poder assumir empréstimos sem serem autorizados pela Assembleia Nacional, o que desvia claramente os cumprimentos do Orçamento. Portanto, é muito grave. Quando se discute profundamente um plano estratégico com o Orçamento Geral do Estado, que o Presidente não vai à Assembleia defendê-lo. Este é um outro grande problema. A UNITA tem defendido a eleição direta do Presidente da República. Tem muito a ver com a sua pergunta. Ao não ser eleito diretamente pelo voto do cidadão, apanha boleia num voto da Assembleia Nacional, sente que não deve ir lá prestar contas. E ao não ir lá prestar contas, não se sente a sua responsabilidade nem sequer na justificação daquilo que lá se discute. Isso é muito mau. Eu, quando fiquei na Assembleia, um dos meus grandes objetivos era trazer o Presidente do MPLA, e o Presidente depois não diria só da República, do MPLA ao Parlamento. Mas depois o próprio Presidente da República sentir-se com o incentivo de ver o líder da oposição no Parlamento e ele vir para o debate político-constitucional. Infelizmente, não foi, nunca. E, portanto, estes aspectos. Não é eleito diretamente e nós queremos fazer esta mudança. Temos a intenção de, numa eleição direta, substituir depois esta presença atual dupla em que é Presidente do Partido e é Presidente da República connosco. Isto não vai acontecer. Nós deixamos o Partido sem correr o risco depois de trazer vantagens para quem tem o cartão de pertença. Este cartão de pertença faz muita diferenciação em Angola. Voltemos ainda para o Orçamento Geral do Estado. Acabar com estes orçamentos multimilionários que não passam pela Assembleia Nacional. E que nos tem criado verdadeiros dramas. E, como consequência, é que hoje o cidadão angolano paga metade do custo do orçamento é para a dívida pública. Não há fiscalização efetiva do OGE plena. Porque depois, o que nós propomos como iniciativa é votado contra nas comissões. Porquê? Porque não serve o país. Na sua maioria serve-se o partido. Mas voltando ao OGE, saúde, educação, defesa, quais são as prioridades? Temos anunciado medidas que estão nas propostas que nós estamos a distribuir daqui a muitos poucos dias. O Manifesto Eleitoral traz a absoluta necessidade de Angola respeitar os contratos que assina e os compromissos que assina, inclusive no plano regional. A SADEC definiu 20% para a educação, 15% para a saúde. Nós estamos a menos de metade, mas é uma distância enorme. É importante que nós não estendamos demasiado o prazo que nos leve dos orçamentos atuais aos objetivos de desenvolvimento estratégico que a região acordou e que Angola assina, mas não cumpre. Senhor Engenheiro, nessa nota, nós temos assistido em alguns países de África e da América Latina apoiados em sistemas governativos com longa presença autoritária. A alternância tem sido de pessoas e não de sistemas. Sendo governo, como é que vai desmantelar um aparelho de Estado partidário sem que seja apenas uma troca de cores no aparelho de Estado? Nós, há uns anos a esta parte, que temos estado a sentar um pouco por todo o país e a conversar com toda a gente. Acima de tudo, para desmontar esse fantasma de que a Unita, quando ganhar, vai substituir toda a gente. Um grande erro. Nós, se formos fazer contas das necessidades de quadros que Angola tem, nós estamos a uma distância enorme dos quadros necessários. Portanto, nós vamos precisar, durante muitos anos, de investimentos contínuos para chegarmos aos números necessários no âmbito das múltiplas profissões e das instituições que precisamos. Portanto, este elemento seja muitíssimo claro. Mas nós temos que investir muito também em quem já está a trabalhar. Nós temos que ter orçamentos fortes para atualização, para formação contínua, para melhoria dos níveis dos quadros no âmbito do serviço que prestam, porque a qualidade dos serviços não é boa também a muitos níveis. Portanto, não é uma educação apenas para os jovens, não é uma necessidade de suprir necessidades que não existem hoje, é também uma necessidade de investir em quem já lá está, potenciando a condição de poderem servir. Portanto, isto não deve assustar absolutamente ninguém, porque temos noção clara dos desafios que Angola precisa, e temos noção porquê? Porque nós vamos ao encontro cidadão. Eu estou a vir de um périplo enormíssimo. Eu fiz, há menos de uma semana, mil quilómetros para o Kuanco-Bango. Passei o dia em audiências, junto das comunidades, fizemos um ato público, terminou a noite, regressei por terra, mais mil quilómetros para Luanda. Tem-se dito que o senhor engenheiro não ausculta o povo, não tem contato com as bases. Falou agora que acaba devido Kuanco-Bango. Mas as imagens estão todas. Sabe quem é que faz estas afirmações? Provavelmente aqueles que não me entrevistam. Eu em Angola não sou entrevistado, eu tenho um boicote por parte do regime que tem os diretos todos dos seus comícios, desrespeita a Constituição, desrespeita a lei dos partidos políticos, desrespeita a lei de imprensa, desrespeita a lei eleitoral, procura vantagens embaixo da mesa. Que credibilidade tem quem tem esta atitude? Eu penso que, se pensarem bem, estão-nos a fazer propaganda favorável. Porque quando alguém que está no poder há tantos anos chega às campanhas, e só nessas alturas é que sabe que existe povo, é só nessas alturas que baixa os preços, é só nessas alturas que aparece a dar subsídios a toda a gente. Pior, viola as leis porque pratica um crime, o crime da corrupção eleitoral, porque distribui, através de fundos públicos, uma série de bens proibidos por lei. Mas, volto de novo a nós, as imagens estão nas redes sociais, em todo lado. Porque são as redes sociais hoje que nos permitem chegar ao cidadão, porque nós temos uma ordem, diria assim, embora se negue, nós temos isto, nós temos programas nas televisões, que em vez de nos facultar acesso, são programas para desmontar a nossa mensagem, permanentes, há anos. Isto ajuda o cidadão a perceber que a Angola desenvolvida não existirá sem uma liberdade na comunicação social. Falamos de corrupção, mencionou corrupção, e a Unita tem que criticar fortemente o combate à corrupção de João Lourenço, destacando, por exemplo, a atribuição de contratos por ajuste direto como um método que perpetua o nepotismo. Senhor Engenheiro, isto são práticas enraizadas, de alguma forma, que vão ficando e que não é da noite para o dia que serão alteradas. Qual é o plano da Unita? Como é que a Unita pensa fazer diferente? Bem, acima de tudo, o cidadão votar na mudança. Porque a continuidade já aprovou aquilo que é capaz e aquilo que não quer fazer. Depois de estar 46 anos no poder, e há quem diga não é verdade porque houve a guerra. Ok, então vamos dizer depois de 20 anos de paz, com orçamentos multimilionários, não se transformou o país na dimensão que estes orçamentos permitiam. Chegar a uma altura de pré-campanha e só estar a fazer promessas, em vez de estar a fazer os balanços do que se fez, só há promessas, é a altura, de facto, de mandar este governo para casa para ganhar respeito e sensibilidade ao seu povo. A Unita fará mesmo diferente porque nós temos, de facto, estado em contato de muita intimidade com o povo e isso vê-se nas múltiplas imagens que estão nas redes sociais. Nós temos também uma página que é muito fácil de aceder a ela e aqui vê-se bem o quanto. A nossa proposta de governação está riquíssima, está cheia de iniciativas. Nós estivemos há pouco tempo num congresso de quadros chamado Congresso da Nação. Foi organizado por membros da sociedade civil, mas o Partido de Regime deixou a cadeira vazia. A minha intervenção foi nós precisamos fazer o real mind total. Nós precisamos de acabar com estes vícios. Talvez um fast forward. Sem dúvida, acabar com estes vícios. Mas porquê? Há também uma geração que tem uma cultura absolutamente do estado controlador, onde asfixia a iniciativa privada e enquanto esta geração se mantiver ali, é impossível fazer a diversificação da economia, é impossível ter a economia de mercado. Mesmo neste Congresso, houve uma pergunta dirigida aos panelistas da área de economia. Angola tem economia de mercado e a resposta pronta dos especialistas foi não tem. Porquê? Porque o Governo incentiva a criação de monopólios. Apenas. Como eu lhe perguntei, como é que a UNITA pensa fazer diferente no que toca ao combate à corrupção? Olha, primeiro, por ser do exemplo, eu começo pelo elemento que nos envolve pessoalmente. Nós temos uma lei, a lei da probidade pública, que começa por cima a não ser respeitada. A lei da probidade pública é aquela que permite o controle dos atores públicos, que limita, efetivamente, que eu, sendo ministro, negocie comigo próprio, que eu beneficie os meus familiares e os meus amigos. Mas, para isso, é preciso verificar os bens que cada um tem. A declaração de bens não é pública. E eu não concordo. Há uma lei, aprovada por esta maioria, que permite, eu diria assim, uma proteção de dados, a começar pelo Presidente da República. Eu acho que devia ser o próprio Presidente da República a dizer, não quero. Eu vou publicar a minha declaração. Para quê? Para que depois, quando eu entrar, toda a gente sabe o que eu tenho, e quando eu sair, eu só posso ter uma proporção dos meus ganhos. Publicou a sua? Eu tenho a minha declaração pública também, mas não tenho nenhuma dificuldade. Até é uma boa ideia republicá-la. Sem nenhuma dificuldade. Sou um defensor destas questões, mas a lei não devia limitar efetivamente esta partilha de transparência. E, começando por este procedimento, eu tenho a certeza que se começaria já a responsabilizar muito o servidor público. Portanto, não promete uma mão pesada nesta... O Presidente João Lourenço, quando ganhou as eleições anteriores, essa era um bocado o seu... Veja-se a disser. Não promete essa mão pesada? Eu não sou da opinião que a solução é prender toda a gente, se é isto que me está a querer dizer. Nós temos que ter a inteligência suficiente de atrair para Angola o que é da Angola. E atrair para Angola o que é da Angola não resulta em perseguição sem uma sustentação jurídico-legal com caráter moral também. Preciso dizer isto. A UNITA levou ao Parlamento por sua iniciativa e foi o primeiro a fazê-lo a lei do repatriamento de capitais. Não foi o partido-governo que levou para a Assembleia, foi a UNITA. E esta lei não foi agendada enquanto o nosso competidor não criou alguma coisa. Foi uma meia dúzia de artigos. E, quando foi a votação, votaram contra uma belíssima lei que servia ao país. E o que é que o MPLA fez? Aprovou uma lei que foi uma lavagem, uma lavandaria. Porquê? Porque protegia completamente o roubo. O dinheiro voltava para o bolso de quem roubou. E, ainda por cima, esta pessoa era protegida em termos da sua identidade. E a verdade é que o governo não regulamentou a lei. Significa, afinal, não tinha interesse em fazer o repatriamento de capitais. Regulamentou, sim, outra coisa. A lei de punição, mas que é utilizada apenas para perseguir os seus adversários. não é para fazer devolução dos membros do governo que roubaram, substantivamente, que toda a gente sabe quem são, mas que os seus não têm processos, inclusive. A PGR também, me parece que aqui, está um bocado maniatada nestes níveis de incumprimento, de se considerar a lei igual para todos. Portanto, nós achámos que nós devíamos ser criativos, sentar com toda a gente, dialogar com toda a gente e dividir o mal, enfim, a meio. O que é que isso significa? Levar ao Parlamento a lei que nós já lá colocamos, fazê-la aprovar. Esta lei permite que, de facto, o erário público receba voluntários que queiram devolver fundos e que permita uma parte deste dinheiro ficar na mão deles, mas para investimentos de criação de emprego. Porque, se não, os empregos são criados fora do país. As pessoas estão a fazer hoje projetos um bocado por todo o mundo e Angola com absolutas necessidades destes recursos. Vamos falar, então, da questão da imprensa. Falava há pouco que a UNIT é bloqueada e, de forma geral, toda a oposição queixa-se da comunicação social estatal. Como é que se pode esperar uma mudança de cobertura editorial que não seja de submissão ao Estado? Muita gente hoje que começa também a responsabilizar alguns jornalistas no âmbito da autocensura que se impõe. Indiscutivelmente, os conselhos de administração têm responsabilidades substantivas. Hoje não é só o senhor ministro. Os conselhos de administração das TPAs, das IMBO, atuam em absoluta violação da lei e são chefiados e liderados por pessoas com maturidade, com formação. É absolutamente escandaloso e inaceitável o mau trabalho que prestam ao país. Eu dou-lhes só um pequeno exemplo. O que é que aconteceu, por exemplo, em Cabinda. Eu fiz o comício de Cabinda no mesmo dia em que o MPLA fez um comício no Moxico. O comício do Moxico foi transmitido em direto, todo ele, e eu nem quero acreditar como é que é possível o senhor presidente da República sentir-se bem apanhar uma boleia negada aos outros. Quer dizer, o papel que me parece de um presidente da República é de um garante que sai do seu nível partidário e representa efetivamente o respeito à lei e o interesse de todos, pois não é isto que está a acontecer em Angola. De tal forma que elogia inclusive este privilégio que lhe é dirigido. Isto é gravíssimo. Então, o que é que se passou à noite? Estava, inclusive, em um sítio com muita gente e apareceu a minha imagem de comício. E as pessoas todas ficaram admiradas porque não é comum aparecer na televisão pública a minha imagem. Então, puseram som mas eu estava a falar sem a minha voz estar a ser ouvida. Portanto, ficaram todos decepcionados. Estava a ser interpretado pelo jornalista do estúdio que estava a dizer que todo o meu discurso era um elogio à governação. Portanto, veja a manipulação. E tão logo terminou esta imagem surgiu um espaço do comício. Pensávamos que era o nosso, era o comício do MPLA. Portanto, nas nossas imagens não dão a voz, manipulam os conteúdos, não passam as imagens. Isto é uma pouca vergonha sem limite. Vem de uma total sobreposição dos poderes legislativo e judicial pelo executivo em absoluto. E, portanto, temos problemas. Acresce-se. A UNITA levou ao Tribunal Supremo um processo com 61 disquetes com as provas das violações. Está engavetado. Portanto, uma cambada de gente incompetente e, efetivamente, a demonstrar um mau serviço público que nós precisamos, efetivamente, de vir ao paradigma. Sobre Cabinda, o senhor engenheiro disse, no mapa da democracia, Cabinda com autonomia. O que é que significa essa autonomia? Em Cabinda também aprendemos algo. Nós não fomos para Cabinda apenas para levar um discurso. Nós fomos para Cabinda também para ouvir. e, acima de tudo, uma surpresa. Hoje, em Cabinda, quem luta pela independência não são os mais velhos, na sua maioria. São jovens. São muitas mulheres, jovens mães, com posições de um radicalismo extremo. Motivo? A forma como vivem. Uma extrema pobreza. Como é que é possível puder-se explicar que um território tão rico como Cabinda tenha nas suas populações condições impróprias de dignidade de vida? É claro que tudo isto alimenta o espírito independentista. nós aprendemos que para procurar uma solução é preciso dialogar com todos. E é em base ao diálogo construtivo e abrangente que nós pensamos em encontrar as soluções desta proposta e do modelo que anunciamos. Está aqui nos Estados Unidos. Qual a importância deste espérito e pelos internacionais para a UNITA? É grande. É grande não é só para a UNITA. Eu diria para todo o mundo. O mundo é um mundo global. Hoje ninguém vive de forma isolada em nenhum local. e no caso de Angola é muito engraçado. Quando o partido de governo tem as suas ações externas pode tê-las. Quando a UNITA tem já não pode. Veja estas coisas. Portanto, isto demonstra também uma enorme sensibilidade aos atos que nós fazemos. Nós temos estado de facto a falar com toda a gente. Por muitas razões. Nós vamos ter poder e nós precisamos de criar confiança aos parceiros internacionais em garantir uma transição com estabilidade. Em garantir a continuidade do Estado. Em partilhar a nossa visão de uma Angola desenvolvida, uma Angola moderna, uma Angola verdadeiramente democrática. Uma Angola que não nos assusta nada a fazermos a reforma do Estado, a despartidarização das instituições. Tudo aquilo que o MPLA nunca foi capaz de fazer. Em realizar as eleições locais. e portanto são sempre movimentos de muita utilidade embora tenhamos um assento nesta atualidade relativa à necessidade de termos um processo eleitoral transparente, verdadeiramente democrático e com fiscalização internacional. É natural que os Estados Unidos sejam um referente de extraordinária importância porque são uma potência no mundo. Um país com que Angola tem relações bastante próximas e portanto nós temos estado com uma calendarização intensa de diálogos com todas as instituições e penso que quando voltarmos daqui vamos com um sentido de missão cumprida. Senhor Engenheiro, qual é o seu estado de espírito para as eleições de agosto deste ano? Nós vamos ganhar as eleições em democracia seguramente. Nós estamos a enfrentar um ambiente não democrático é um facto mas para qualquer analista mesmo com este ambiente não democrático nota-se que o regime está muito nervoso e portanto nós devemos organizar-nos devemos continuar a incentivar o cidadão para que seja ele próprio um ator da mudança para que ele próprio sinta que pode ser um influenciador do seu próprio futuro e se esta mensagem chegar a uma maioria absoluta dos angolanos seguramente nós temos condições de ter um paradigma de um país melhor para todos. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado nós. A partir dos estúdios da Voz da América em Washington DC foi a entrevista com o engenheiro Adalberto Costa Jr. Adalberto Costa Jr. A CIDADE NO BRASIL